Jó Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem pelo seu bem materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seu bem, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Menos pros bem materiais Menos pros bem materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória 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 A Ele Ele merece toda glória A Ilha Glória Pra sempre, amém, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ilha Glória A Ilha Honra E o Louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ilha Glória A Ilha Honra E o Louvor Pra Ele seja dado o amor A Ilha Glória A Ilha Glória A Ilha Glória A Ilha Glória A Ilha Glória